Milhares de russos nacionalistas protestaram nesta sexta-feira contra imigrantes. A marcha, cheia de eslogans agressivos, expôs a tensão racial no dia em que o país comemorava a unidade nacional. Queremos construir uma Europa branca, democrática e livre, expulsando os imigrantes e devolvendo a Rússia aos russos. Todos os nossos recursos em energia foram para o exterior. Nossos líderes vendem tudo o que temos e não nos dão trabalho. Em nossa terra natal há um genocídio do povo russo. O dia da unidade nacional marca a expulsão das forças polonesas e lituanas do Kremlin em 1612.